Música Alô rapaziada, aqui Frank Fogo falando O reforço de Geotex Ericsson vira protagonista no Botafogo Muitos reforços desembarcaram no Rio de Janeiro com o destino O Botafogo de Futebol Regata Entre todos eles, um nome vem chamando a atenção da torcida alvinegra Trata-se de Ericsson, centroavante da equipe O jogador está conquistando o coração dos torcedores do clube Da estrela solitária de General Severiano Com boas atuações e gols importantes na atual temporada Por isso, a diretoria do clube carioca se movimenta nos bastidores Para renovar o vínculo do atleta com o time de General Severiano Até o momento, Ericsson já marcou 5 dos 11 gols do Botafogo no ano É o touro, como é chamado pela torcida alvinegra É o segundo atacante com mais gols marcados no Brasileirão Série A Ele fica atrás apenas de Caleri, centroavante do São Paulo Que tem 8 gols na competição E é empatado com o Hulk, atacante do Atlético Mineiro Que também marcou 5 gols Ericsson também está no top 3 no ranking de assistências da competição Segundo dados do SofaScore, o jogador tem uma assistência no campeonato No confronto, diante do Ceará Além disso, o centroavante do Glorioso ainda tem média de 2.9 finalizações por jogo E é o oitavo jogador do Brasileiro que mais tenta fazer o gol Quando o assunto é precisão, é o touro, é o segundo jogador da competição Que mais acerta a direção do gol, com uma média de 1.5 por jogo Nesta estatística, ele fica atrás de Caleri e na frente de German Cano, goleador do Fluminense Ericsson fez gols importantes para o Botafogo no Brasileirão O desempenho do atacante da equipe carioca causa influência também nos pontos conquistados pela equipe Depois de gols diante do Ceará e 1 contra o Flamengo Ele trouxe 6 dos 12 pontos totais do Botafogo no Brasileirão Aliás, vale lembrar que foi Ericsson quem evitou o revés do Glorioso contra o América Mineiro Somando mais um ponto, ele teve participação direta no triunfo diante do Fortaleza Portanto, não é nenhum exagero afirmar que o Botafogo tem uma certa dependência do jogador Que não fez parte da montagem do elenco da era John Texel Mas tem sido uma excelente promessa E um excelente achado pelo diretor do Botafogo O Freelan Valeu? Deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Um grande abraço e até a próxima!